Música Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui na Praia Dura, uma das praias do litoral sul de Ubatuba. Uma das praias também que eu recomendo pra você trazer a criançada. Ela é uma praia super calma, com areia extensa e super firme. Acho que é por isso que chama Praia Dura. A areia é muito dura quando você pisa. Ideal pra você que gosta de fazer caminhada, corrida, enquanto a criançada fica brincando na praia. Essa praia, ela fica em uma área residencial, ela não possui quiosques. Às vezes na alta temporada, tem ambulantes aqui que passam vendendo sorvete, mas não tem trailers, tá? Então o ideal é você trazer alguma coisa pra você comer, beber, enfim. Pra que você possa ficar um tempo maior e curtindo essa praia aqui. Música 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 Pessoal, estou aqui do lado direito da praia. Então foi por aqui que eu fui remando até uma praia secreta de caiaque. Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem na descrição. Porque é bem pertinho. E é uma praia assim que, na verdade, ela não tem nome. Então poucas gentes vão pra lá. Eu fui remando. Mas já ouvi dizer que tem trilha, que dá pra ir pela costeira. E mesmo assim, seguindo em frente, quem gosta de vir stand-up ou caiaque, dá pra ir remando até essa praia que eu comentei. Brava do Sul, aí a Vermelha do Sul, Praia do Saquinho, Praia do Costa, até a Fortaleza. Então pra quem gosta de remar, essa praia também é uma excelente localização. Porque fica perto da rodovia. Então você pode carregar a prancha ou o caiaque até aqui. E embarca aqui na praia. E bora se divertir. E bora se divertir. Então ela tem dois tipos de acesso. Um é por essa ponte aqui que ela passa sobre o Rio Escuro. Então muita gente coloca o carro aqui nesse canto da ponte e desce até a praia. O outro, a forma, é entrar pelo condomínio, que vai também pra Praia da Fortaleza, a Vermelha do Sul. E estacionar o carro por ali do lado esquerdo, que é onde a gente está agora. Ela também não tem muita sombra. Porque ela tem bastante residência. Depois vem o Jundu. E acaba não tendo árvores pra fazer a sombra. A não ser nas costeiras que tem as árvores naturalmente. Então quando você vinha ligar pra trazer um guarda-sol, uma tenda, montar pra passar o dia com a família. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal. Deixa o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Olha gente, realmente a praia é dura mesmo. Você vai caminhando e a areia não se move. Ela é bem durinha mesmo, olha. Limpinha, cristalina. Tchau, tchau.